Boa tarde turma boa, como é que vocês estão? Olha aí o efeito da chuva Quem acompanha o nosso canal, vê esse capi aqui que nós fizemos na silagem O pezão de trapear virou o pessoal da chuva Chega a raiz e subiu Quebrou a cerca toda e agora eu vou ter que ajeitar Pessoal estamos indo ali gradear outro quintal nosso Estamos gradeando conforme o tempo Vamos fazer isso em particular Tem gente que deixa a gente filmar e tem gente que não gosta Aí a gente está fazendo um quintal nosso aqui Vou ter que cortar, estou de uma pena um pé de pau desse Uma sombra boa, a fruta, o gado come Foi chamada para ir trapear Estamos indo gradear aqui um quintal O nosso 86 velho bruto Outro ator bruto, daqui a pouco nós voltamos E aí botar pessoal, olha aí o baixo está aí A gente trabalhou agora a tarde aqui Começamos aqui a aradar aqui esse chão Aquele quintal nosso que nós plantamos no ano passado pessoal Peguei umas espigas de milho bem grandão, vocês lembram? Pois é Colocam sem minha ordem, posso mais gradear meu terreno Fica aqui, segurando, vai ficar segurando Agora eu vou ficar aqui, é? Segurando isso aí Só que faltava Todo ouvido que o gator passa o que está levantando o fio para cima Nossa, eu com o pau segurando Como é que pode uma cor dessa? Não tem rumo não, coisa dessa não 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 Deve local que não choveu não Aqui, bem perto daqui, nem pendor Choveu ainda no começo de dezembro, passou um sereno por lá e não choveu mais, já que nós aqui já deu muita chuva boa, viu? Deu muita chuva boa, apesar de que essa agora por último teve um temporal daqueles de derrubar até árvore e tirar telhado de casa, cachorro também em casa E caiu granizo, viu pessoal? Lá no centro da cidade caiu granizo lá, mas nós estamos muito felizes, porque assim mesmo o chão está molhadinho, está dando gradeando, está uma boa benção o chão Se a chuva continuar, ia ser maravilhoso E o bacho fica feliz quando está fazendo esse trabalho, gente, fica muito feliz quando chega esse período que ele já começa a fazer esse trabalho, ele fica muito feliz Nós estamos com muito chão para gradear, viu? Já estamos com um pedaço de chão gradeado Eita pessoal, quem aí está ficando uma maravilha? Uma benção, gente Olha aí, gente, olha aí, a terra praticamente está quase terminado O chão, ninguém vê mais nem aquelas moitas de pé que tinha, acabou, viu? Com esse solzinho, viu? Aí morre todinho, não fica um pézinho de mato desse aqui, de capim que fica de pé aqui ainda Se ficar algum, eu vou dizer uma coisa, não resiste esse sol não, viu? Porque o chão está virado, viu? E o bacho está botando é para moer mesmo E aí, gente boa, meus amigos Vocês assistem nossos vídeos, muitos vídeos bons ainda, viu? O que a gente está fazendo para vocês aí Não deixe de compartilhar, de dar o legalzinho, viu? Para nós Continue com a gente, a gente só tem que agradecer vocês Vocês vivendo essa parceria, ouvindo nossos vídeos A gente fica muito grato, viu? A gente ora a Deus pela vida de cada um dos nossos inscritos, viu? Quem tem continuado com nós aqui É bom você me explicar aqui Pertinho aqui Por que você está fazendo essas voltas, viu? Então é só me arrumar duas passadas para completar ali, ó Você está fazendo essas voltas por causa do chão que está muito cru aqui Está muito ruim de passar Aqui é onde a chuva ficou mais crua Aham, estou vendo Aí você está fazendo aqui É, está certo Estou trabalhando na terceira reduzida Terceira reduzida, pessoal Está tudo certo, né, gente? Está tudo certo Então é isso aí A gente está finalizando o trabalho E vocês continuem com a gente aí, viu? Que a gente só tem que agradecer Compartilhe, né? Dê aí um legalzinho para nós E continue nessa amizade que a gente só tem É que agradecer vocês Cada um de vocês, viu, pessoal? Fique com Deus E um abraço aí Um cheiro no pescoço Pessoal Serviço terminado, pessoal, ó Olha como ficou esse vicinho de patrão, viu? Ficou ótimo, né, pessoal? Coisa boa Vai dar só até um forroupa negra Polazinho Como é que você está, meu amor? Vou ganhar um beijinho no pescoço hoje Vai, meu filho Vou ganhar um ferrado de mousse De formiga no pescoço Está vermelhinho, cara É Vou dar um cheirinho aí Aí passa, viu? Eu não sei viver só Eu não sei porquê Aí, pessoal Está terminado? Eita, sol, viu? Bem feitinho, viu? Pronto Fizemos dois quintal Pessoal, deixa eu contar a realidade aqui a vocês Aparece muito serviço, pessoal Eu não boto no YouTube direto o serviço Porque a gente chega para fazer um particular O dono já fica com o relógio na mão Se você parar para beber água Ou filmar Tem uns que tem assim aí Deixa para tu pôr no teu canal Depois do serviço Aí depois do serviço não tem mais graça, né? Vocês sabem, né? Aí é por isso que eu não coloco No filme todo o serviço Acho que está aparecendo serviço, viu? Ligação todo dia, viu? Estamos trabalhando Correndo atrás do pão de cada dia, né? E aí, Roque? Ó, o cara está bombardeado Tanto foliar nas ruas E está aí, ó Outro trabalho concluído Amanhã eu vou fazer outro particular, pessoal Não vai dar para filmar E o cara lá é meio enjoado E está aí o vovôzão Aí eu chamo de vovôzão Mas quando ele está com a terceira reduzida No chão plano Aí ele voa, viu? Aí, tratorzinho para acompanhar Tente acompanhar Com a grada de zona de 14 aí, ó Raca morta chamada, né? É, agradeço aí, pessoal Vocês que estão mandando comentários Vocês aí que fazem parte desse canal lindo Viu? Quando tiver um tempo Eu vou filmar aqui umas coisas das fazendas As obras, as construções E vou botar para vocês verem Viu? Nós não vivemos só disso aqui não, pessoal Viu? Nós vivemos aqui comprando Vendendo gado Vendendo forragem Eu conserto o motor Faço instalação de energia Se está de ser outro trator para trabalhar A gente trabalha Eu não tenho preguiça de trabalhar Agora eu gosto de trabalhar com o que eu gosto Está entendendo? Você tem que amar o que gosta Eu amo de máquina Eu amo trabalho de cerca Eu amo trabalho de fazenda Viu? E é isso aí, viu? A máquina, olha A gambiarra Pessoal, eu tenho outra coisa Para contar a vocês É... Eu saí de uns grupos aí Eu sempre apostava Essa grade trabalhando, sabe? Aí muitos elogiavam E... E muitos diziam assim Olha aí a donazinha com uma pedrona Olha aí, família O segredo Basta Disser que... Que... Não pode ver se eu Com um cheirinho É só um cheirinho É uma pedra Eu posso tirar, né? É as pedras que eu tiro do caminho dele, ó Está vendo? Aí, pessoal Eu sempre apostava vídeo E muitos elogiavam E muitos diziam assim Isso é uma gambiarra Isso é uma porcaria Isso aí não presta Presta é de controle mesmo Mas... O que eu tenho a dizer É que isso aqui é meu Está pago Aí aqueles caras que me criticavam Me chamavam de gambiarra e tudo É tudo financiado pelo banco Eles têm que trabalhar todo dia Para pagar as parcelas anuais Aqui não Trabalho onde eu quiser Se eu quiser trabalhar É meu, está pago Aqui é meu, é meu Não tenho nada de banco Foi comprado com 11 anos de trabalho suado Para comprar extrator Plantadeira, roçadeira Outra grade E lâmina Foi 11 anos de trabalho caladinho Eu não saio para beber, fumar Não vou em festa Eu só vou na rua para comprar remédio Ou então alimento Mas tem gente Eu saí dos grupos aí Tem gente que vai ver esse vídeo Vai sentir na pele Que diz assim Apaga a gradezinha do Igor Trabalha bem O tratorzinho dele anda ligeiro Aí os derrotados Que ainda estão Tentando Pagar um trator Que é do banco Fica dizendo Apaga isso lá presta Isso é porcaria O que eu tenho a dizer a eles Que eu Eu desejo a maior benção de Deus Na vida deles Eu não desejo mais não Eu desejo a maior benção de Deus Na vida deles Que eles consigam pagar A dívida deles E quando ele tiver pago Ele poder dizer assim É meu Enquanto ele não for pago Um chequeitado Ele não pode dizer que é dele Ele não pode exclamar O que é dos outros Isso aí Eu me desgostei Isso aí de uns grupos Eu não sou nem de grupo Mas me convidaram Eu fui por causa disso Eu me senti ofendido É meu isso aqui Vocês que estão vendo Isso aqui é meu Foi trabalho 11 anos Eu e essa velhinha aqui Viu Só lá só Para comprar esse Esse índio velho aqui Viu 11 anos E ainda vão encher de implementos Esse ano ainda vou comprar Outro implemento Ano 2024 Vocês vão ver Outro implemento novo Aqui em casa Ou não vou usar Mas eu boto Alô pessoal Aqui em casa Aqui em casa Obrigado.